Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir Paranaenses surpreendem Caxias em casa e time gaúcho cai uma posição na Liga Nacional de Basquete. Você vai conhecer o nadador de 98 anos que há mais de duas décadas está entre os melhores do mundo. E aqui no estúdio uma conversa sobre as finais da Liga de Basquete Amador de Porto Alegre. Bom dia! Bom, já faz tempo que a gente não abre o programa falando de basquete. Não mais, pois ontem teve time gaúcho em quadra no NBB 15, a principal competição nacional da categoria, só que não deu para o Caxias Basquete, surpreendido em casa pelos paranaenses do Pato. 84 a 73 foi o resultado no ginásio do SESI em Caxias do Sul em jogo da 12ª rodada da 1ª fase do campeonato. A partida foi equilibrada até o último quarto. Aí brilhou a mão certeira do Ala Jonathan, que acertou 6 de 7 arremessos de 3 pontos decisivos para o triunfo da equipe visitante. O número 50 acabaria como o sextinha da noite, com 28 pontos. Com a derrota, o Caxias Basquete caiu para o décimo lugar na tabela, com 16 pontos. Foram cinco vitórias e seis derrotas até aqui. E nesta quinta-feira tem mais novamente diante da sua torcida. O adversário é o quarto colocado Corinthians Paulista, a partir das 7h15 da noite. Em quadra, amanhã, também vai estar outra força aqui do estado, o União Corinthians. O time de Santa Cruz do Sul pega o Pato Basquete no ginásio poliesportivo Arnão, às 7h30 da noite. Bom, aqui no TVA Esportes a gente vai seguir falando de basquete, porque a gente está recebendo o Lucas Oliveira e Marco Leal para falarmos da Liga de Basquete Amador de Porto Alegre. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marco. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. E eu quero que, antes até mesmo de falar das finais da Liga, vocês falassem um pouquinho da criação da Liga, da trajetória da Liga. Já está aí no terceiro ano, 2019. Queria que vocês comentassem um pouquinho para nós aí, primeiramente. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Marco, então a gente agradece muito a oportunidade. E estamos no quarto ano em tese. Quarto ano. Mas como teve a pandemia, a gente teve as duas edições de 2020 e 2021 que não aconteceram. Se iniciou a edição de 2021, mas a de 2020 a gente nem teve como fazer. Aliás, ao contrário, se iniciou de 2020, 2021 não teve nenhum jogo. Então é a segunda edição que a gente vai conseguir finalizar. Nesse sábado a gente tem o jogo 2 das finais. É a primeira vez que a gente está fazendo e melhor de 3. Então pode ser que tenha jogo 3 ou não. Mas a LBS iniciou em 2019 como uma vontade dos times aqui de Porto Alegre de ter uma liga de ano inteiro. Que os times pudessem ser representados, poder jogar várias partidas, que os atletas se sentissem bem jogando. Então ela já surgiu como uma ideia de mudar em relação a outros campeonatos que a gente tem aqui. Já no primeiro ano a gente já teve estatísticas, sempre após o final de cada jogo. Postagens em redes sociais. Uma conversa com os times sobre a melhoria da liga. Então não é uma competição de um organizador só. É uma competição que todos os times têm uma voz. E foi assim que surgiu. A gente surgiu com 18 times que ajudaram a afundar. Algumas dessas equipes saíram, outras pararam por conta da pandemia. E esse ano a gente teve 20. A ideia é já expandir para o ano que vem. Esse ano a gente tem 5 cidades envolvidas. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, Canoas, além de Porto Alegre. Então não é apenas uma liga de basquete amador de Porto Alegre. É uma liga de basquete amador, vamos dizer, região metropolitana ou Rio Grande do Sul. O nome é Porto Alegre, mas ela é aberta para todo mundo que quiser jogar, com certeza. Tá, maravilha. Bacana. Bom, esse ano, 2022, quantos atletas no total estão nessa liga desse ano? Então, no momento são 20 times. A gente já expandiu um pouco a liga aí nesse sentido. E comentando um pouco o que o Marco estava falando também. A gente hoje em dia, somos três pessoas, eu, o Lucas, o Marco e o Eugênio Estrada também, organizando a liga. E o Eugênio Estrada que está aqui. Isso, está aqui no estúdio também acompanhando a gente. Mas ainda assim a gente tem comissões para várias questões diferentes da liga representadas pelos times. Então a gente sempre abre muito para eles conseguirem a gente organizar a liga também. Bacana. É quase um trabalho voluntário? É quase um trabalho voluntário e apaixonados por basquete? Muito apaixonado, muito estresse envolvido também, porque é muita função a semana inteira. A gente teve jogos todos os finais de semana, o ano inteiro. Então faz uns sete meses, mais ou menos, cem finais de semana, por exemplo. E as questões da liga continuam, né? Porque você tem postagens diárias nas redes sociais, tem transmissão em todos os jogos. A gente tem uma plataforma de estatística de um dos nossos parceiros, que é o GoChamps também. Então é muita coisa envolvendo, coisa que a gente nunca teve em nenhum campeonato aqui de Porto Alegre no nível Amador. Então é um trabalho que não para e é gratificante, é cansativo. Mas a gente se sente muito orgulhoso de poder fazer parte disso, né? Acho que o principal também da liga, também competendo um pouco o Marco, é que é essa coisa de ano inteiro. É os times poderem se desenvolver em uma competição, poderem ser a longo prazo, poderem ter vários jogos. Enquanto quem te viu no cenário de Porto Alegre era muito campeonato de um mês, poucos jogos, jogos curtos. Então é esse o diferencial da liga. A gente está vendo aí algumas imagens da transmissão que é realizada por vocês, né? Isso de maneira em plataformas online. Isso. Tá, bacana. Bom, a gente fala que são atletas amadores, mas há atletas também, por exemplo, que já jogaram no profissional, que também jogam na liga e até mesmo, podem falar um pouquinho sobre a premiação, como funciona também essa questão, né? Tem bronze, tem prata, tem ouro, né? Isso. Nós temos 350 atletas para mais inscritos, quase bateu 400 esse ano. Eu acredito que ano que vem certamente a gente vai passar esse número. A gente tem três divisões. No começo era todo mundo junto, daí a gente separou para poder ter um nivelamento maior. E sim, tivemos alguns atletas que disputaram o NBB e tem o... Mais cedo passou aí um jogo do Caxias. Isso, jogo do Caxias. Tem dois atletas do Caxias que jogaram a LBA esse ano, que é o Thiago Matias, que foi líder de reboste do NBB no ano passado, e o Dida. Então é uma competição de nível que está bem alto. Muita gente passou por categoria de base, passou por seleções gaúchas, até brasileiras. Então, a gente conseguiu isso. É de formação de atletas também, né? Claro. Porque, na verdade, surgem... É uma liga amadora, mas surgem atletas que, como tu disseste, são profissionais que jogam, mas também é uma formação de atletas, formação de público, formação de interessados no basquete, né? Eu diria que serve como um lugar para ser visado para atletas. Tanto o Thiago Matias quanto o Dida apareceram lá fora da temporada do NBB, né? Para ter um treinamento, aparecer por ali. Mas, como é uma categoria adulta apenas, a competição atualmente, acaba não tratando tanto de formação de atletas sub-18, no caso, né? É uma ideia da liga para se desenvolver. Mas pode ser uma lei. Exatamente. Para se desenvolver e para, eventualmente, ter isso. E poder também tratar dessa questão que a gente acha bem importante também. Desenvolvimento de atletas de Porto Alegre específico, mas também do Rio Grande do Sul como um todo. E também complementando. É uma coisa que a gente vê que falta bastante também no cenário atual, onde a ideia da liga era inovar em relação a campeonatos para ter esse lugar de competitividade. Legal. Mas também a questão de formação é importante. Bom, as finais, né? Vamos falar sobre as finais agora, início de final de semana. Como é que estão organizadas? Os jogos, eles acontecem ali no Dunk Park, no Zona Norte de Porto Alegre. Falar um pouquinho sobre as finais. Voltando também sobre a premiação que você tinha perguntado. Então, a gente vai premiar todos os líderes de estatística já nesse final de semana. Vai ter MVP, que é o melhor jogador de cada competição. E as finais, a gente tem da Bronze, da Prata e da Ouro. Vai ser o jogo 2, como eu comentei antes. Todas as finais são a melhor de 3. Então, também é uma coisa que a gente está tentando inovar. Todas aconteceram no final de semana. Todas nesse final de semana. As melhores de 3. Isso. E todo mundo vai estar no jogo 2. Pode ser que a gente já tenha os campeões nesse final de semana. Os troféus vão estar lá na beira da quadra. Então, um incentivo maior. E daí, caso a gente precise de jogo 3, no sábado que vem, um dia antes da final da Copa, que a gente espera que o Brasil esteja, o pessoal vai poder... Daí sim, a gente vai saber. Então, se precisar do jogo 3, será no dia 17 de dezembro. Isso. E daí, só dando um panorama para os times que estão nas finais. Na Ouro, a gente tem Ressaca e Recreio, que são multicampeões. O Ressaca nunca perdeu nenhum campeonato aqui em Porto Alegre. E o Recreio ganha tudo lá em Caxias. Então, todo mundo estava esperando para isso. O Ressaca ganhou o jogo 1. Na Prata, a gente tem a maior história da competição, que é o Talentos, que se classificou em sétimo. E está na final agora, desbancando só favoritos. Contra o Brows. E na Bronze, a gente tem Black Sharks e RTG, dois times da Restinga, espetando. Então, a gente tem várias histórias bem legais acontecendo. Bacana. Acesso ao público, tranquilo. O pessoal pode ir lá, poder observar, poder ver o jogo. Claro, claro. Torcida, sempre bastante lá. Convidados, todo mundo para participar. Só menção. Sábado, agora, meio-dia, no Dunk Park. Dunk Park, na Frederico Mendes, 1185, Zona Norte, de Porto Alegre, na Vemantes. Marco, Luca, muito obrigado. Obrigado aí. Boa sorte, boa, com certeza o 2123 está chegando aí e com certeza mais liga também de basquete. Obrigadão pela gentileza. Muito obrigado e agradecemos novamente. Obrigado pelo convite. Valeu. Bom, ele tem 98 anos, acumula conquistas no Brasil e no exterior. Há mais de 20 anos está entre os melhores nadadores do mundo na sua categoria. Vamos conhecer um pouco da vida nas piscinas de Anton Carl Biedermann. São mais de 150 medalhas, conquistas em campeonatos nacionais e internacionais. Há 20 anos, seu Anton figura na lista da Federação Internacional de Natação entre os 10 melhores do mundo na sua categoria. Aos 98, ele superou uma fratura no fêmur e continua nativa. Há algumas semanas, esteve na Bahia para mais uma competição. A natação faz parte da vida dele desde os 10 anos de idade. Na época, não era incomum a ideia de que o esporte fazia mal para o coração. Uma crença que sua mãe enfrentou. E eu, embora pequeno ainda, minha mãe, que era muito avançada para ela, mas o coração é um músculo. E como precisa de exercício, como os outros músculos do corpo precisam também, né? Então, eu praticava escondido, meu pai, gostava muito de futebol. Jogava até as 4 horas da manhã, que é até as 5h30, ele chegava em casa, até as 4, né? Ele chegava às 5h30 da tarde em casa, no trabalho. E eu não podia estar com as faces rosadas do exercício. Não podia estar, né? Então, eu tinha que parar uma hora e tanto antes para ele não ver que eu tinha praticado esporte. Depois, minha mãe, já em Guaratinguetá, nós éramos pequenos, eu tinha 10 anos, 11 anos. Minha mãe nos levava escondidos num clube de natação que tinha perto da nossa casa, para aprender e começar a nadar, né? Seu Anton nasceu em Rio Grande, mas a família morou um tempo em São Paulo. Além do futebol e da natação, gostava de jogar basquete, esporte muito popular em Guaratinguetá, onde viveram. Mas foi em Jundiaí que a habilidade na água foi notada. Procurei um clube para jogar basquete. Achei pertinho da minha casa e tinha uma piscina, depois de pegar uma bola, bater um pouco ali, entrei na piscina e o presidente do clube falou, mas vamos tirar um tempo de natação que nada bem, eu acho. Fui lá, tirei o ponto, tirei o tempo de 50 metros, o presidente tirou, e gritava, é recorde o clube, é recorde o clube. Eu nem sabia o que era isso, né? E dali, então, comecei a treinar. A primeira minha competição foi em São Paulo, por Jundiaí, fui vice-campeão paulista, depois passei para o Pinho, para o Corinthians. De volta a Porto Alegre, com 15 anos, começou a treinar no Grêmio Náutico União. Uma longa parceria, além de atleta da natação e do remo, foi presidente do clube por quatro vezes. A prática de esporte foi conciliada com a carreira de empresário. No livro, 50 metros a mais, compartilhou experiências da vida profissional e esportiva. A imagem, remando no Guaíba, também foi capa de revista em 1996. De acordo com ele, ao incluir a atividade física na rotina, soube que os resultados iriam para além da conquista de medalhas. Entrava na água, assim, toda aquela incomodação, aquele desespero que a gente ia às vezes, né? Ou tem, às vezes, desaparecia no mesmo instante e a única preocupação era fazer bem o exercício, caprichar no nado e tudo. Desaparecia tudo. Saía dali perfeitamente normal, sem problema nenhum, né? Então é de uma importância fundamental, não só para o físico. Físico nem se fala, né? Mas para o aspecto mental também é muito, muito importante o esporte. No próximo domingo, um grupo de nadadores faz o trajeto de fuga dos presos pelo Guaíba da Ilha do Presídio até Porto Alegre. Projeto Nadando pelos Cartões Postais quer incentivar a natação em águas abertas e explorar o potencial turístico a nado. Fala, galera! Então agora, nesse domingão aí, vai ter a fuga do presídio, galera. Resgate de Gustavo Brenner, onde quatro atletas nadadores vão nadar para resgatar Gustavo Brenner da Ilha do Presídio e nadar até o continente. Isso aí nada mais nada menos apoio o Vêbrio Super Troca de Óleo e o projeto Nadando pelos Cartões Postais, galera. E a gente sempre incentivando águas abertas do nosso Largo Guaíba. É isso aí! É isso aí! Valeu! Maravilha! Bom, a gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes, mas voltamos amanhã a partir do meio-dia. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus